Oi gente, tudo bom? Então hoje o vídeo não é sobre maquiagem Esse é um vídeo um pouco diferente, é um vídeo sobre livros Tanto que eu nem me preocupei tanto de me maquiar pra fazer esse vídeo Eu tô um pouco mais à vontade, sei lá, tô com maquiagem que eu usei pra ir pra faculdade Só voltei e passei um gloss e tô gravando Basicamente, a ideia de fazer esse vídeo surgiu de quando eu vi um vídeo da Vany TV Queens Acho que é isso Que era o projeto 10 Pan, ou o projeto 10 Pan Que basicamente é um projeto que as pessoas pegam, as meninas escolhem 10 produtos de maquiagem Que elas têm, que são mais velhos ou que elas têm muitas coisas parecidas E se propõem a não comprar nada igual ou parecido Até elas acabarem aquele produto Então, por exemplo, se a pessoa tem muitas bases Ela escolhe uma base mais antiga que ela tem E se propõe a não comprar nenhuma base até acabar aquela E faz isso com 10 produtos diferentes Pode ser com 10, com 15, com 8, tem variações desse projeto E eu vou fazer isso, só que eu vou fazer isso só depois que eu voltar de viagem Porque eu vou para os Estados Unidos dia 25 de junho E quando eu voltar eu já tenho até uma listinha das coisas que eu quero pôr na lista Só que como o objetivo é você se forçar mais a usar produtos que estão encostados Assim como acabar alguns produtos e não ficar acumulando um monte de coisa Não comprar coisa desnecessária Eu acho que não adianta muito eu começar a fazer esse projeto antes Sendo que eu vou para os Estados Unidos e eu vou comprar um monte de coisa lá Então quando eu voltar dos Estados Unidos, até porque eu vou estar um pouco quebrada de dinheiro e tudo Vai ser bom fazer esse projeto e eu vou aproveitar mais coisas antigas que eu tenho Mas aí quando eu estava escrevendo na minha listinha os itens de maquiagem Eu pensei em colocar livros, porque eu tenho muito livro que eu não li ainda Isso é uma vergonha Só que aí como ia ficar uma coisa um pouco diferente, não tem a ver com maquiagem E os livros em si já são muitos E eu vou fazer num esquema um pouco diferente do que se faz com maquiagem Eu achei melhor eu fazer um vídeo separado e começar até antes Esse vídeo vai ser um pouco longo Então se você não se interessa pelo assunto, você pode parar de assistir, sei lá Mas é porque vai ser um pouco longo, eu tenho muitos livros O que acontece? Não é que eu não leio Eu leio bastante O problema é que eu gosto muito Toda vez que eu entro na livraria, eu gosto de muita coisa Então se eu termino de ler um livro E eu passo na livraria, eu compro dois E daí vai assim, eu termino de ler um, aí eu compro dois Aí eu termino outro, eu compro três, sabe? E vai indo assim E daí acabou acumulando muito livro Até que chegou um ponto agora que eu comprei O último livro que eu comprei, tá aqui Eu vou mostrar pra vocês Eu falei, chega, sabe? Tem muito livro legal que eu quero comprar Tem muita coleção Que eu tô lendo ao mesmo tempo Porque quando eu vou ler coleção Eu não consigo ler uma coleção inteira de uma vez Porque começa a encher o saco Então começa uma coleção, claro Eu vou pra outra Depois eu volto, sabe? E daí fica nisso Então eu tô com muita coleção pela metade Muito livro comprado que eu não li Então eu quero terminar esses livros Depois desses livros eu quero terminar Comprar o resto das coleções que eu tô lendo Terminar as coleções E depois começar a comprar outros livros Eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho Tá aqui no chão os meus livros comprados Que eu não li ainda Pra vocês terem uma ideia Aqui Esse primeiro eu já li Mas eu vou mostrar pra vocês mesmo assim E aqui do lado Aqui tá meu iPad Porque tem umas coisas aqui embaixo Tem outro Então como vocês viram É bastante coisa De novo, não é porque eu não gosto de ler É porque eu compro muito mais livro do que eu leio E eu pego muita coisa emprestada também Então eu vou mostrar pra vocês Como vai ser esse projectamente Eu costumo ler quatro livros ao mesmo tempo Isso é uma coisa esquisita Mas é porque eu enjoo rápido de livro E eu não consigo ficar num livro só Por muito tempo Só que aí eu pego quatro livros bem diferentes Por isso que tem quatro pilhas aqui Eu costumo ler ao mesmo tempo Um livro que me é mais envolvente Assim, por exemplo Algum romance Ou algum livro de suspense Alguns livros até de tipo Economia, matemática Que me envolvem mais Que são livros que são mais fluidos Pra mim Que eu sei que se eu pego pra ler Eu leio um monte de uma vez Tudo Aí ao mesmo tempo Com esses livros que são mais suaves Eu revezo Algum livro mais de contos De histórias Ou algum livro que é mais em tópicos Que eu não preciso pegar e ler E seguir uma história inteira, sabe Que eu leio uma página E paro depois outra página Outro tema E vai assim Por exemplo Fábulas, contos Estilo Guia dos Curiosos, sabe Outra pilha são livros mais intelectuais Que eu não costumo conseguir ler só eles Por isso que eu revezo com um livro mais Como eu disse, envolvente Que é a primeira pilha que eu falei E por último é um quadrinho Porque eu gosto muito de quadrinhos E eu acho que eles são uma categoria separada De livros normais Então eu vou começar mostrando pra vocês os quadrinhos O último quadrinho que eu li foi do Homem de Ferro Mas não tá aqui Ali faz um tempo E o que eu tô lendo no momento É a do The Walking Dead The Walking Dead, pra quem não conhece É uma série que ficou muito famosa Uma série de televisão Que conta a história de um grupo de pessoas Num contexto do apocalipse zumbi Eu adoro zumbi, eu sou viciada em zumbi Então eu adorei a série Tem duas temporadas A terceira vai sair ano que vem Ou no final desse ano E essa série foi baseada Numa história em quadrinhos Que é a que eu tenho aqui Que não acabou de ser lançada Se eu não me engano Se eu não me engano tô na revistinha Número 100 Eu tenho até a 90 e pouco Aqui no MyPad E eu tô na 25 agora Deixa eu mostrar a capa de alguma pra vocês Então aqui a capa Do primeiro revistinha É muito legal Eu adoro zumbis E eu adoro Essa revistinha Ela é bem sangrenta Bem pesada Então por isso que é bom revezá-la Com livros e tudo Porque ficar só lendo ela Por muito tempo é um pouco pesado E o que eu já tenho aqui comprado Pra quando terminar The Walking Dead É uma revistinha do Batman Capa dura, bonitinha O meu irmão que me deu É a Ano 1 Conta a história do começo do Batman E o Batman é um dos meus super-heróis favoritos É aquele pequenininho Chorando que os pais dele morreram e tal Acho que o meu horror favorito Na verdade é o Homem de Ferro E daí eu acho que o segundo Talvez seja o Batman Não tenho certeza Eu queria ler revistinhas do Thor Pra ter certeza Mas enfim O meu horror favorito no momento O Homem de Ferro Então de revistinhas que eu tenho agora é isso Apesar de parecer pouco É porque tem tipo Novo Sem revistinhas no iPad Sabe? Então é bastante De livros mais intelectuais que eu falei No momento eu tô lendo Esse livro do Maquiavel O Príncipe Que é um clássico Esse livro é muito interessante Mas ele é muito pesado E chatinho de você pegar E ler de uma vez Sabe? Eu tô na metade Eu acho que passei um pouco Da metade dele E eu tô tentando terminá-lo Antes de começar Algum outro livro Mais envolvente Como eu disse Porque Se eu pego algum outro livro Pra ler junto com ele Que é mais legal Eu deixo ele um pouco encostado Então eu vou tentar terminar Esse daqui E os outros que eu tenho Que eu ainda não comecei São esse do Einstein Que é a Teoria da Relatividade Espacial Especial e Geral Que eu comprei numa feirinha Na Feira do Livro Que tem na USP Foi muito barato E eu comecei a ler Tipo umas duas páginas Eu achei muito difícil Então é um livro Que eu vou ter que pegar Pra ler ele em casa E de assentar uma tarde E tentar começar E entender mesmo Porque Apesar de falar que é pra leigos Essa é a versão que foi escrita Pelo Einstein mesmo E é muito difícil O outro que eu tenho É Ciência e Fé Do Galileu Galilei Que é basicamente Um livro em cartas Que são cartas que ele enviava E é um tema Que me interessa bastante Então eu comprei Também na Feira do Livro Na USP E o último eu ganhei Que chama O Viés Médico Na Literatura de Guimarães Rosa Eu ganhei num congresso Que eu fui E eu gosto de Medicina Eu gosto de Guimarães Rosa Então esse livro deve ser bom Eu Ainda não comecei a ler Ele eu acho que vai ser o próximo Que eu vou ler Depois que eu terminar Do Maquiavel Mas ainda não sei Como eu ganhei esse livro Eu vou começar a ler Se eu não gostar eu paro Livro que eu compro Eu gosto de ler até o final Não sei porque é isso E livro que eu ganho Eu não faço questão Agora os livros Que são mais em tópicos Como eu disse Agora acho que vai ficar Mais fácil de entender O que eu quis dizer Com os exemplos No momento eu tô lendo As fábulas de Esopo Que eu mostrei Pra quem viu o meu vídeo Que eu mostro a minha mesa De cabeceira Ele tava na minha gaveta E esse livro Eu deixo na minha gaveta Porque ele é legal De você pegar De vez em quando Ler umas duas Três Quatro fábulas E guardar de novo Se você pegar E ficar lendo as fábulas Muito seguido Uma da outra Elas começam a se misturar E se perder Sabe Não parece ser o objetivo Desse livro Você pegar e ler tudo De uma vez As fábulas são pequenininhas Não sei se dá pra ver Se você ficar lendo Todas elas muito juntas De uma vez Elas vão se misturar E não vão fazer mais sentido E os outros livros Que eu tenho esperando São Esse que é 211 coisas Que uma garota esperta Pode fazer Esse livro é sensacional É muito legal Eu já li algumas coisas dele Mas eu quero pôr ele Na minha mesa de cabeceira Pra o que for factível Eu fazer Sabe Ele tem algumas sessões A primeira sessão Fala da A rainha da cozinha Que tem algumas receitas Muito legais A segunda sessão É A dona de casa completa Que mostra Tipo Como polir uma mesa Como podar uma rosa Muitas coisas assim Até Como parecer Que você sabe Tudo sobre o que está falando Quando está no assomiro É sensacional E cada dica É tipo Uma página Duas páginas Sabe Então é muito legal Aí tem a parte Da anfitriã perfeita Que mostra Coisas Tipo Como receber gente Na sua casa Mas também mostra Coisas como O que fazer Quando o homem ronca Ou como descer a escada Usando salto Ou como descer De um carro Sem mostrar calcinha São coisas muito legais Aí tem como ser Completamente deslumbrante É outra sessão Daí são dicas De maquiagem Roupa Tudo Aí tem coisas Mais esquisitas Tipo Como perder Quase 3kg Em 6 horas E isso é muito legal Porque ela fala Desde você tomar laxante Até você doar sangue Cortar o cabelo Cortar a unha Sabe Tipo Nem tudo nesse livro É sério Obviamente Tem muita dica legal E tem muita coisa Na brincadeira Isso que é legal E tem a mecânica E tem a mecânica amadora Que ensina Como Arrumar chuveiro Trocar a roda Do carro Tem Santos tacos De hockey Que mostra Um monte de coisas De jogos De De Como entender Jogo de beisebol Sabe Essas coisas E tem como ser má Que mostra Como fazer um striptease Como assobiar Fazer que era Subiu de lobo Sabe Que eu também não sei fazer Eu queria aprender E tem uma coisa Muito legal Que é como fazer Um vestido Tubinho Usando saco De lixo preto Tipo Isso é muito nojento Óbvio que você vai usar O saco de lixo limpo Mas ainda assim Sabe É plástico Mas eu vou tentar fazer Quando eu chegar nessa parte Do livro Mas antes eu tenho Que terminar as fábulas E um livro que obviamente Não vai entrar Nesse projeto Porque eu não vou esperar Eu terminar esse livro Pra poder comprar outro É Mil e um filmes Pra assistir Antes de morrer Eu peguei a versão Em inglês Porque era a versão Mais nova que tinha Esse livro é sensacional Tem mil e um filmes Desde os mais antigos Até Bastardos em Glórias É o mais novo que tem aqui Aí no começo dele Tem um índice Com quadradinhos Que você vai marcando Os filmes que você já viu E daí depois Por ordem de ano Tem as resenhas De cada filme Assim Com Uns E Com curiosidades Tudo Mas é legal você ler isso Depois de assistir o filme Porque eu costumo Até spoiler E obviamente Ele não vai entrar no projeto Tipo Eu não vou ter que terminar ele Pra comprar outro livro Sabe Mas Enfim Só pra mostrar Que eu tenho E é legal E finalmente A pilha de livros Que são mais fluidos Mais fáceis de ler Ou não necessariamente Mais fáceis Mas que me envolvem mais Eu sei que se eu pegar esses livros Para ler Eu termino rápido Eu não estou lendo No momento Como eu disse Porque eu estou tentando Acabar o príncipe Mas o que eu terminei de ler Essa semana Foi esse Lipstick Jungle Que também estava aqui Na minha mesa de cabeceira Quando eu fiz o vídeo Esse livro é da mesma autora Do Sex and the City É muito Muito legal Eu gostei muito Do Sex and the City O livro O George Carey Também foi um livro Muito legal Aí depois saiu Um outro Do Sex and the City Que é meio que Em guia de Nova York Que eu não quis comprar Porque eu já achei Que ela estava apelando Mas esse livro É muito legal Eu comprei nos Estados Unidos No Outlet Foi 4 dólares E agora A pilha maior De livros Que eu tenho pra ler Além dessa pilha Deixa eu falar antes Senão eu vou esquecer Tem mais 5 livros Que não estão aqui Que são 5 livros Do Guia do Mochileiro Das Galáxias Que o meu namorado Vai me emprestar Ele vai me emprestar Hoje Mas ele esqueceu De levar Mas além desses livros Tem mais sim Outros 3 livros Que estão aqui Que também Meio que não são meus Mas agora são É a trilogia Do Senhor dos Anéis Eu digo isso Porque assim Quando eu era pequena Eu assisti O Senhor dos Anéis A Sociedade do Anel Eu assisti no cinema E eu fiquei muito curiosa Pra saber O que acontecia depois E aí Eu quis comprar o livro E daí Quando eu fui comprar Na livraria De um shopping Que eu estava Que era um shopping pequeno Só tinha aquela edição Completa Comemorativa Que é uma edição bíblia Assim Do Senhor dos Anéis São os 3 livrozinhos E o papel parece papel de bíblia A capa é dura E com tecido Sabe E daí eu comprei E comecei a ler Só que eu era pequena Só que eu era pequena Sabe E não é exatamente Uma leitura pra criança O Senhor dos Anéis E eu achei muito chato Muito chato Eu lembro até hoje Que eu parei Numa parte Que ele estava descrevendo Uma cadeira E começou a falar Como os tons de verde Da cadeira Apareceu com a floresta De não sei aonde Sabe Eu era criança Eu não entendia Toda essa história Sabe Essa construção E daí eu só achei chato E Parei de ler E aí quando eu cresci Eu queria ler de novo Só que aquela edição Era muito difícil de ler Eu não costumo gostar De edição Completa Sabe Quando é coleção Pegar uma edição só Pra ler Só que Era o que eu tinha Só que eu ficava de saco cheio E deixava pra depois Aí meu namorado É viciado No Senhor dos Anéis Ele adora E ele tinha os 3 livros E daí Como ele já tinha lido Eu troquei com ele Ele queria aquela edição Comemorativa E eu queria os 3 livros Separados E a gente trocou Então agora eu tenho os 3 aqui A Sociedade do Anel As Duas Torres E o Retorno do Rei Ainda não comecei a ler Eu vou começar do começo De novo Obviamente E daí Se eu gostar mesmo Eu leio tudo Outro livro que eu tenho aqui É do Stephen King Que chama The Dead Zone É um livro que eu tô meio que guardando Pra levar pra viagens Porque Ele é pocket Só que a letra dele É muito pequenininha Então ele vai render Sabe Eu gosto muito do Stephen King Muito dos livros deles Só que eles dão muito medo Só que eles costumam ser muito grandes Eu não tenho saco Sabe Eu olho e eu deixo pra depois Então eu gostei desse daqui Porque ele é pequenininho E são 3 contos Tem o prefácio Aí o conto O primeiro chama The Will of Fortune A Roda da Fortuna O segundo chama The Laughing Tiger Ou Tigre's Wind E o terceiro chama Notes from the Dead Zone Notas da Zona da Morte Da Zona Morta Enfim E atrás tem uma foto Muito desarda Do Stephen King Tipo Enfim Eu tô guardando ele Pra levar numa viagem Outro livro que eu tenho É Os Homens que Não Amavam As Mulheres Esse daqui Eu comprei numa época Que eu já tava pensando Comigo mesma Que eu não podia mais comprar livro Mas é porque Meu amigo falou Que o livro era muito bom E foi perto da época Que ia sair o filme Foi uns dois dias antes Na verdade E daí eu tava de férias Eu comprei E falei Ok, vou tentar ler Esse livro inteiro Antes de ver o filme Aí quando eu vi Que nem ia dar tempo Eu parei Tipo, eu li bastante Porque eu li em um dia Eu li isso daqui Mas ele é um livro Muito pesado E o filme também É muito pesado Então meio que Depois que eu vi o filme Eu queria dar um tempo Dessa história Toda bagunçada É uma trilogia Pra quem não sabe Trilogia é Millenium Os homens Não amavam as mulheres É o primeiro Meu amigo falou que Apesar de seguir A história da mesma pessoa Se você só lê o primeiro livro A história fecha sozinha Mas aí se você lê o segundo Você tem que ler o terceiro Porque ela continua E é muito emocionante Então esse é um dos livros Que se eu gostar bastante É uma trilogia Na qual eu tô presa E eu vou ter que continuar lendo Outro que eu tenho Que é completo É As Crônicas de Nárnia O volume único Também não queria ter comprado O volume único Não devia Mas Isso daqui é outra situação Em que eu uso o volume único É quando eu vou pedir O livro de presente Isso daqui eu fui pedir de Natal E daí eu resolvi aproveitar Antes de pedir Sete livros diferentes Eu pedi o volume único E até porque Pra sete livros É pequenininho Pra quem não sabe O filme que saiu O Leão é Feiticeiro e o Guarda-Roupa É o segundo livro O primeiro livro Eu chamo O Sobrinho do Mago Que eu já li Mas faz tempo Acho que eu vou querer ler de novo Antes de continuar E basicamente A história das Crônicas de Nárnia É como se fosse Uma releitura da Bíblia Pra crianças Então é meio que a história da Bíblia Só que Por exemplo Deus é um leão Sabe E são as crianças Que entram pra explorar Que são os humanos E tudo mais Então É bem legalzinho Eu achei O Leão é Feiticeiro e o Guarda-Roupa Se eu não me engano Era a história de Cristo morrendo Que é o de se eu não me engano O Leão volta Morre e volta E o primeiro é A Criação de Nárnia O Sobrinho do Mago Sobre a Criação de Nárnia É bem legal Esse eu tenho muita vergonha De não ter lido ainda Mas é Dom Casmum Machado de Assis Era um livro Que era leitura obrigatória Pra Fulvestre Justamente por isso Eu não quis ler Eu não li a maioria Das leituras obrigatórias Pra Fulvestre Porque Eu não sei Eu não gosto de ler Livro sobre pressão Sabe Você me obriga a ler o livro Aí que eu não vou querer E daí É Eu não sei Acho que eu levei isso Um pouco pro lado pessoal E mesmo esse Dom Casmum Que é um dos únicos livros Que eu gostei mesmo Assim Que era dos indicados Da Fulvestre Eu não quis ler Os únicos livros que eu li Se eu não me engano Foi o Irassema Porque era o primeiro livro Que a gente tinha que ler E o do Guimarães Rosa Porque eu gostei bastante Daquele livro Muito mesmo Mas esse daqui Eu peguei birra E não li Mas todo mundo Oculto e inesperado De tudo que nos afeta E super frica O nome escalado Oculto do dia a dia Eu comprei esse livro Meio na onda Do andar do bêbado Que é um livro Muito legal Muito legal mesmo Que eu li Que é sobre Probabilidade Como tudo na nossa vida É probabilidade E a gente pode mudar A chance das coisas acontecerem Mas tudo vai acontecer Ao acaso Na chance Sabe Eu acho isso muito legal E esse livro Segue mais ou menos Essa história Essa lógica Mas fala um pouco Mais voltado pra economia E eu achei esse tema Muito legal Por isso que ele nem está Junto com os do Einstein E tudo mais Porque eu acho que é O livro que eu vou pegar E vou começar a ler E vou ficar viciada O ruim desses livros É que alguns desses Que são legais São muito grandes Muito grandes E daí não dá pra levar Na bolsa E daí eu acabo tendo Que levar os mais difíceis Tipo o Príncipe Pra ler na rua Sabe É um pouco complicado Isso Mas enfim Outra coleção Uma coleção de 13 livros Dessa vez Mas eu estou no décimo Pelo menos A coleção chama Deixados pra Trás Contra uma história Do Apocalipse Também Só que é um livro Tipo evangélico Eu comecei a ler Quando eu ia na igreja Com a minha mãe Só que a história É muito legal E são 13 livros Então tipo Não dá pra ler de uma vez Eu comecei a ler Tipo com 15 anos Só que quando você Pega pra ler um livro Você lê em dois dias Assim Você vai sem parar Porque a história É muito legal E você sempre Acaba emendando Com o próximo livro Porque o final Desses livros São muito emocionantes Então você quer ler O começo do outro Então por isso que O final do 9 Foi muito emocionante Eu li o comecinho do 10 E parei Mas tá aqui o 10 E eu comprei vários deles Numa época que tava barato No submarino Então eu li a maioria Mas ainda tô aqui Com 10 e com 11 Mas quando terminar Aí eu compro O 12 e o 3 Ébana Minha vida na África Eu não sei falar o nome Desse autor É um livro Que uma professora de história Recomendou Que fala sobre As guerras Que acontecem na África Meio que do ponto de vista De um jornalista É muito legal Meu professor falou que era muito bom Comprei pro meu pai Porque ele gosta de história E meu pai falou que achava Que eu ia gostar E me emprestou Então tá aqui The Walking Dead De novo A ascensão do governador Como eu falei Tem os quadrinhos E tem o seriado E o livro Foi escrito pelos autores Dos quadrinhos Pra meio que fazer Um spin-off De uma parte da história Em um certo momento Da história Eles conhecem o governador Que é um personagem malvado Que ele domina Uma parte da cidade E enfim Os quadrinhos Spoiler Ele morre Num certo momento Mas quando eles conhecem O governador Ele já é Tipo super O comandante Assim daquela região E eles conhecem Desse momento até a morte Então aí Esse livro Eles fizeram pra contar A história do governador A partir da ascensão Dos umis Até ele encontrar O pessoal Do The Walking Dead Mesmo E não sei se ele chega A contar a história De até a morte dele Mas enfim Eu só vou começar A ler esse livro Depois que eu terminar A parte do governador Dos quadrinhos E o último livro Que eu comprei Que depois desse Eu falei Ok, eu tenho que fazer Eu começar o projeto Porque senão vou continuar Comprando livros Até eu voltar Dos Estados Unidos Chama Guia Politicamente Incorreta Da Filosofia E eu li o Guia Politicamente Incorreta Da História do Brasil E foi um dos melhores livros Que eu já li até agora Juro Eu adorei E daí saiu E daí saiu o Guia Politicamente Incorreta Da História da América Latina Que não me interessou muito E daí saiu Essa História da Filosofia Porque eu fiquei com muita vontade De comprar E comprei E foi o último livro Que eu comprei Agora até eu terminar De ler tudo isso Então é isso Então é isso É o meu projeto Tenpan Com os livros Meu Deus Está muito alto Essa filha Mas enfim Eu sei que é Muito diferente Do que eu costumo Colocar no canal Mas É uma coisa Que eu queria muito Compartilhar com vocês Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique em gostei Para mim Se inscrevam No canal No meu canal Sei lá Se você está me vendo Por fora Procurando coisas De livro No meu canal É sobre maquiagem Sobre beleza Sobre dicas De cabelo De Sabe Maquiagem De pele De Enfim E Não é normalmente Sobre livros Mas Já que eu vou fazer O projeto Tenpanho com maquiagem E eu ia pôr livros Como um dos itens Eu resolvi fazer Um vídeo separado E antes Só para livros Porque a situação Com livros Parece que está Quase mais crítica Do que com maquiagem Então espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique em gostei Para mim Se inscrevam no canal Deixem para mim Nos comentários Se algum desses livros Vocês quiserem saber Mais alguma coisa Depois que eu ler Ou se vocês têm A recomendação De algum outro livro Para mim E eu acho que é isso Obrigada por assistirem E tchauzinho